A 3DBS começou em 2017 fornecendo equipamentos de biofabricação entre bioimpressoras 3D e eletrofiação, electron spinning. São dois equipamentos que são utilizados para produzir biomateriais e tecidos reconstruídos, utilizando células vivas ou somente polímeros e materiais que são biocompatíveis. Paralelamente aos equipamentos, a 3DBS desenvolve os seus próprios produtos, muitos deles em co-desenvolvimento com parceiros como universidades, institutos de pesquisa e etc. Hoje a gente tem membranas desenvolvidas para regeneração óssea, pensando principalmente na aplicação odontológica e temos também membranas para veterinária. O que são essas membranas? Elas são suportes celulares. Muitas vezes quando o tecido é injuriado, você perde um pedaço do tecido, você precisa regenerar e o seu corpo não tem essa habilidade, essa possibilidade de regenerar espontaneamente. Então essas membranas servem como scaffolds, suportes celulares que vão permitir que o tecido do corpo ou do animal ou do humano cresça sobre elas e ela vai sendo absorvida ao longo do tempo e à medida que o próprio corpo vai se regenerando ali e formando um novo tecido. O FAPESP apoiou desde o conceito esse tipo de equipamento, foi nosso primeiro PIP e nós tivemos uma sequência de PIPs que aperfeiçoaram esses equipamentos, validaram esses equipamentos. Nesse momento a gente faz essa transição dos equipamentos para biofabricação fornecidos para universidades e institutos de pesquisa rumo aos produtos biofabricados, que é o caso dos modelos in vitro que a Ana comentou, de pele, de barreira intestinal e esferóides de fígado. A FAPESP hoje ela apoia dois projetos específicos que utilizam membranas através da técnica de eletrofiação para regeneração tanto veterinária como odontológica. Então esse é um caminho para que esses produtos um dia cheguem em humanos. A gente sabe que a demanda é muito grande e os desafios estão aí para todos. Reconstruir tecidos humanos ou animais tem uma complexidade imensa e para todos nós. A grande diferença da 3DBS é que nós somos precursores no Brasil e a gente trabalha com essa tecnologia reconstruindo tecidos humanos e animais que servem primeiro para a nossa indústria, pensando numa situação doméstica mesmo, mas que pode se expandir aí para outros países globalmente sem que atrapalhe qualquer outra situação. Justamente porque a demanda é muito grande por produtos como esses. A FAPESP 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 Obrigado.